Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o quinto ano do Colégio Emaús. Antes de iniciar a minha aula, eu gostaria de ler algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula. Hoje nós vamos aprender sobre prefixo. O que é o prefixo? O prefixo é o elemento que se agrega a um radical, alterando-lhe o significado, a fim de formar uma palavra nova. Sinceramente, professora, eu não entendi. Vamos por parte. O que significa agregar? Agregar significa reunir em uma só todas as partes que não têm entre si. É uma ligação natural. Ou podemos dizer que agregar também significa acrescentar. Ok? Então, quando eu acrescento uma sílaba ao meu radical, radical é o início da minha palavra. Eu estou fazendo uso de um prefixo. Ok? Esse prefixo, quando eu faço, eu acrescento em uma palavra, ele vai formar uma nova palavra. E quando ele forma uma nova palavra, ele vai trazer um novo significado para aquela palavra. Vamos agora aprender, entender o que é agregar e o que é esse novo significado. Exemplos. Bem, então vejamos. Desfazer, imoral, infeliz. A palavra fazer, no seu sentido, significado, é quando nós vamos fazer algo, não é isso? Quando eu coloco o prefixo des e digo desfazer, essa palavra traz um novo significado para mim. E eu fiz o que? Eu agreguei, eu acrescentei o des na palavra fazer. Então, aí eu fiz o uso de quê? De um prefixo. A mesma coisa na palavra imoral e na palavra infeliz. Eu fiz o uso do prefixo, eu acrescentei o prefixo em uma palavra. E essas palavras tiveram o quê? Um novo significado. Não significa mais o que elas significavam quando elas eram primitivas. Ou seja, o que é primitivo? É quando eu tenho a minha palavra sem o uso de acréscimos. Porque nós temos dois ou mais tipos de acréscimos. Nós vamos aprender hoje o prefixo e futuramente o sufixo. E depois, quando vocês tiverem outras séries, é claro, vocês vão aprender também outros acréscimos e outros nomes que eu posso dar às minhas palavras. Então, prefixo é um acréscimo de uma partícula antes da palavra principal. Ou seja, eu tenho a minha palavra como moral feliz e eu acrescento uma sílaba antes da minha palavra. E quando eu faço isso, quando eu acrescento um prefixo em uma palavra, ela passa a ter um novo significado. Vamos ver o que eu estou querendo dizer? O que significa esse novo significado? Como assim? Novo significado. Não é, professora, eu não estou entendendo. Mas é isso mesmo. Acontece e nós vamos ver esses novos significados. Entender o que acontece quando eu acrescento o prefixo. Bom, eu tenho a palavra feliz e moral. Aqui eu coloquei para vocês o significado dessas palavras. Feliz. Favorecido pela sorte. Ditoso. Afortunado. Venturoso. Moral. Concernente a ou próprio da moral. Pertencente ao domínio do espírito do homem. Então, eu tenho a palavra feliz e moral no seu sentido primitivo. Ou seja, no sentido em que eu não usei nada, nenhum acréscimo a ela. Quando eu digo infeliz e imoral, o que aconteceu? Eu tenho a minha palavra. Se eu tirar aquele in e aquele i. Eu continuo tendo a palavra feliz e imoral. Mas aí eu fiz o que? Eu acrescentei prefixo na minha palavra. Quando eu faço isso, eu tenho um novo significado para ela. Vamos ver então o que é infeliz. Que não é feliz. Indivíduo infeliz. E quando eu digo imoral, contrário a moral. As regras de conduta vigentes em dada época ou sociedade. Ou ainda aquelas que o indivíduo estabelece para si próprio. Falta de moralidade. Então, se vocês conseguiram perceber, quando eu faço uso desses prefixos, eu tenho um novo significado. Quando que eu sei que eu tenho um prefixo? Como que eu posso fazer, então, professora, para saber se uma palavra, ela está no seu uso primitivo. Ou se eu tenho um prefixo ou um outro termo que mude o sentido da minha palavra. Bom, quando você pega a palavra feliz e você tira o fé, fica lis. Fica sem sentido. Quando você pega a palavra infeliz e tira o im, você ainda tem uma palavra. Então, para você saber se você está fazendo uso de um prefixo ou não, ou se uma palavra tem prefixo ou não, retire o início da sua palavra. Se ela tiver sentido, é porque você está fazendo uso de prefixo. Se não, você não está fazendo uso de prefixo. Ela é primitiva. No caso de moral, se você tirar o i, você tem a palavra moral. No caso da palavra moral, se você tirar o mó, fica sem sentido. Ok? Agora que você aprendeu o que é um prefixo, vamos estudar os significados de alguns prefixos. Isso mesmo. O prefixo, ele tem significado próprio. Quando ele se agrega na palavra, aí a minha palavra passa também a ter um novo significado. Mas os prefixos, eles têm os seus significados. Importante aproveitar que estou falando de significado, significação de uma palavra, dizer a vocês que sempre que houver dúvidas, recorra ao dicionário. Ok? Então, os prefixos i, in, i, in, tem o sentido de que? De privação ou negação. Toda vez que eu acrescento, que eu posso acrescentar estes prefixos em uma palavra, ela vai ter o sentido ou de privação ou de negação. Olha o exemplo. A palavra felicidade torna-se negativa quando usamos o prefixo in. Ou seja, quando eu uso in, no início da minha palavra, ela se torna o quê? O contrário do que eu estou dizendo anteriormente, porque ela vai ter um novo significado. Ela vai se tornar infelicidade. Então, uma pessoa que tem felicidade, é alguém que é feliz, é alguém que é contente. Uma pessoa que é infeliz, que tem infelicidade, ela não é feliz. Então, quando eu uso esse in, esse in vai ter o quê? O sentido de negação, o sentido de não. Infelicidade, não feliz. Ok? Vamos ver outros exemplos. Eu tenho três palavras. Provável, legível e capaz. Quando eu uso essas palavras, por exemplo, semana que vem, é possível, é provável que as aulas voltem. Quando eu digo provável, eu estou dizendo possível. Eu não estou dando uma certeza. Mas quando eu falo provável, é bem provável que aquilo aconteça. Então, está mais para acontecer do que para não acontecer. Porém, é uma probabilidade, pode acontecer ou não. Se eu digo, é provável que amanhã chova. Vamos supor, o tempo está fechado. Aí eu vou dizer, ah, é provável que amanhã chova. Se eu digo isso, é porque eu não estou querendo adivinhar nada. Mas, é porque o tempo fechado traz o quê? Uma expectativa de chuva. Então, você usa o quê? Uma probabilidade e não uma certeza. Improvável é o contrário. Quando eu uso o in como prefixo, na minha palavra provável, essa palavra se torna contrário do que eu disse anteriormente. Ela se torna uma palavra, eu posso dizer, negativa, porque esse in vai ter o sentido de não. O que é improvável? O que é não aprovável que aconteça. Então, se eu digo amanhã é provável que chova, quando eu digo amanhã é improvável. Ou seja, amanhã eu tenho quase certeza que não vai chover. Legível é quando você tem uma caligrafia em que as pessoas conseguem ler, fazer a leitura do que você escreve. Então, quando a professora fala, sua letra é legível, é porque ela está te elogiando. Quando ela diz, sua letra é ilegível, é porque provavelmente ela está bem brava com você. Então, ilegível é o que eu não consigo ler. Ilegível, não legível, que eu não leio. Capaz, quando você tem capacidade de fazer algo, você é capacitado para algo. Incapaz, não capacitado. Tem algumas situações que para uns parece bem fácil, mas para outros é difícil. Então, as pessoas às vezes se sentem incapazes de fazer aquilo pela dificuldade que elas têm. É lógico que nós temos sempre que tentar superar as nossas dificuldades. Mas, às vezes, algumas coisas sempre vão ser incapazes. Por exemplo, no meu caso, o incapaz para mim é natação. De jeito nenhum. Não gosto, não consigo. Então, eu não tenho essa capacidade de aprender a nadar. Agora sim, eu espero que vocês tenham entendido o que é prefixo e o que significa alguns prefixos. Mas não acabou por aí. Eu tenho o prefixo rei, que tem o sentido de repetição, de fazer algo novamente. Ler, fazer, unir. Reler, refazer, reunir. Então, quando eu usei o prefixo rei, nas minhas palavras ler, fazer e unir, é porque eu quis fazê-las novamente. Ou seja, eu quis ler novamente. Eu quis refazer alguma coisa que eu fiz e gostei muito. E eu quis unir as pessoas novamente. Ok? Vamos reler? Vamos fazer? Vamos refazer? A professora, quando fala isso, é porque já está brava. Pode ter certeza disso. Porque ela vai dizer, vamos reler? Ou ela está querendo explicar novamente. Aí não é o caso dela ficar brava. Ou ela quer dizer, aluno, você leu errado. Releia. E refazer? Você fez as atividades erradas. Refaça. Ok? O prefixo des também pode ter o valor negativo. Arrumado, confiança e iludido. Para ter o sentido negativo nessas palavras, eu tenho que acrescentar o des. Então, quando eu digo desarrumado, desconfiança e desiludido, é o contrário do que eu disse anteriormente. Exemplo. O seu quarto está desarrumado. Se o seu quarto hoje ficou desarrumado, provavelmente você tomou um pichão de orelha. Porque nenhuma mãe gosta de quarto desarrumado. Então, não esqueça de arrumá-lo amanhã. Desarrumado, então, é o contrário de arrumado. Desconfiança, contrário de confiança. E iludido é o contrário de... Desiludido, desculpa, é o contrário de iludido. Ok? Vamos para o nosso último significado, o último prefixo que eu coloquei para vocês. Não acaba por aí. Eu tenho uma lista de prefixos. Mas vocês vão aprendendo à medida que os anos passarem. Claro. Vocês não vão aprender tudo no quinto ano. Ok? O prefixo pré tem o valor de anterioridade. Anterioridade é o que vem antes. Então, exemplo. Pré-história corresponde ao período da história que acontece, que antecede a invenção da escrita. Vocês vão aprender isso na disciplina de história. E pré-modernismo. Estilo de época que antecede o modernismo. Então, toda vez que eu acrescento o prefixo pré em uma palavra, eu estou dizendo que é algo que aconteceu antes daquela palavra. Antes daquilo. Ok? E modernismo, pré-modernismo, vocês vão estudar em literatura, mas no ensino médio. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Caso haja alguma dúvida, volte ao vídeo. Bom? Eu deixei algumas atividades, alguns exercícios. Das páginas 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Não precisa assustar. As primeiras páginas é uma interpretação de texto. E lembre-se, sempre que houver necessidade, consulte o dicionário. Tá bom? E a última página é a hora da gramática. Ou seja, é hora de priorar, né? De fazer o que você aprendeu. Tá? É hora de priorizar aquilo que você aprendeu. De ver se você realmente ficou atento à aula. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E na próxima aula eu vou fazer a correção das atividades. Bom, aqui eu vou encerrar. E gostaria que vocês fizessem tudo com calma, porque eu amo português. Espero que vocês também. Lembrem-se, juntos, no caminho certo. E gostaria que vocês tenham entendido.